Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um blog nesse canal porque a bicha aqui tá atrasada, né? Hoje é dia de evento, cronifest aqui no Museu da Abolição, depois eu deixo, enfim, lá no blog eu deixo tudo detalhado pra vocês, endereço de onde foi e tal. Estou aqui com quem? Olha ele, Julius. Muito chique, muito chique. Instagram na tela, você já sabe, todos os blogueiros que aparecem eu boto na tela. Tu fala sobre o que, Julius? Gata, no momento eu tô parado, né? Tô voltando agora novamente, depois de meses, aí eu vou estar voltando aí com novidades. Canal, vou lançar meu canal. Mentira, já queremos vídeo do canal. Juntos. Pronto, bem plena. Pronto, gente, mas o que importa é que ele voltou, né? Enfim, vou mostrar um pouco de tudo que vai rolar aqui pra vocês e eu espero que vocês gostem. Beijo, até daqui a pouco. Olha os blogueirinhos no vlog. Gente, os blogueiros estão tudo chegando. Já vou entrar na sala, né? Que as marcas vão falar dos produtos pra gente, enfim. Aí eu mostro pra vocês, tá? Vou compartilhando tudo e vai ser incrível. Eu queria ir posar, estou em casa, tá? Já tomei um banho. Se quiser o outro dia. Enfim. Bom, gente, vou mostrar pra vocês os recebidos e as comprinhas do evento. Inclusive, eu estou hashtag saqueada por quê? Porque eu comprei um brinco divo e perdi. Perdi no meio do evento. Mas enfim, deixa eu parar lá, né? São águas passadas. Vamos agora ver o que eu recebi e o que eu comprei. Vem comigo. De amostrinhas, tem essas três aqui, da maionese capilar da marca Muriel. Esse ativador de cachos de coco, da Natur Hair Skaffi. Tem esse Super Whey Protein, da marca Store Cosméticos. Da marca Refly. Eu recebi este mega potão aqui de creme pra pentear. Ele é diva das ondas. Em breve vai ter resenha no blog pra vocês, tá? Gente, é muito pesado. Tem... Ui! 900ml. Quase um litro de creme. Da Triano eu recebi esses dois frasquinhos. Que ela disse que vai me dar o produto em si. Que ela não tinha lá, mas ela vai me enviar. Então, aguardem. Aqui tem o shampoo, o condicionante e o umidificante. No Store Cosméticos, eu comprei esse kit capilar aqui. Que vem com o shampoo, o condicionador e ele vim. Ele é da linha Rinovary. Contém óleo de monói e proteína da seda. Então, eu tô bem ansiosa pra testar. E por último, eu recebi essa máscara aqui, matizadora. Também da Store Cosméticos. Tão vendo? Ela é super pigmentada. E é super cheirosa. Enfim, esses foram os meus recebidos e comprinhas do evento. Pra agradecer aos administradores do evento pelo convite. Muito obrigada. O evento de vocês é mara. E eu espero que cresça a cada edição. Que seja mara. Sempre mais mara, tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Do vlog. De ter acompanhado um pouco do que aconteceu lá no evento. Se inscreve aqui no canal e deixa o teu like, tá? E segue o blog também. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.